Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E preservastes minha vida da morte Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E preservastes minha vida da morte Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E não deixastes rir de mim, meus inimigos Vós tirastes minha alma dos abismos E me salvastes quando estava já morrendo Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E preservastes minha vida da morte Cantai salmos ao Senhor, povo fiel Dá-lhe graças e invocai seu santo nome Pois sua ira dura apenas um momento Mas sua bondade permanece a vida inteira Se a tarde vem o quanto visitar-nos Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E preservastes minha vida da morte Escutai-me, Senhor, Deus, tende piedade Sede, Senhor, o meu abrigo protetor Transformastes o meu pranto em uma festa Senhor, meu Deus, eternamente em ti louvar-vos Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E preservastes minha vida da morte Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes E preservastes minha vida da morte Amém Amém